Então, hoje a gente vai conversar sobre os 10 personagens mais fortes de Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaba, qualquer coisa que você quiser chamar, mas a gente vai estar falando sobre os personagens do mangá, galera, então vai ter spoilers do mangá nesse vídeo, e a gente vai conversar sobre os 10 personagens mais poderosos, tem demônio, tem Hashira, tem personagem que tem nada disso, então a gente vai conversar aqui nesse vídeo, e é óbvio, é óbvio, que se você acha que o personagem é mais forte que o outro, comenta aí embaixo quem que você acha que é mais forte que quem, comenta aí embaixo quem que você acha que tem que mudar nessa lista, Então, se vocês vão gostar desse vídeo, não se achar like no vídeo, se inscrever no canal que ajuda bastante, e vamos começar, né, vamos começar logo nessa lista, porque tem muito personagem pra gente conversar, e vamos começar no nosso décimo lugar, que é o Muichiro, galera, eu acho que se a gente tá fazendo uma lista dos Hashiras, o Muichiro tá bem no top 5, ele tá no top 5, eu acho que ele tá no 4, no 5, por aí, então nessa lista com os outros personagens que eu peguei, ele tá no número 10 dessa lista, a gente viu que ele é muito poderoso, ele conseguiu ter a marca do caçador, ele conseguiu solar o lua superior, Então, ele é bem poderoso, e depois no hangar a gente viu que ele lutou também contra o Kokushibo, obviamente ele não conseguiu, né, lutar bem, bem diferente com o Kokushibo, mas ele deu uma ajuda muito, muito grande na luta, conseguiu solar o lua 5, como eu disse, e também tem a marca do caçador, ou seja, ele é muito poderoso, e ele é descendente, obviamente, do Kokushibo, da respiração da lua, ele é muito poderoso, mas, comparado com os outros da lista, ele fica no top 10. Número 9, a gente tem um que eu acho que conseguiria mudar, não sei se ele fica no 9 ou 10, mas a gente tem o Obanai, na minha opinião, o Obanai e o Muichiro são bem similares no nível de poder deles, mas o Obanai conseguiu acertar vários golpes no Muzan, Essa é a diferença, a gente não viu muito o Obanai lutando contra outros outros superiores, ele lutou contra a Nakimi por um pouco, mas fora disso, o foco total da luta dele foi contra o Muzan, então, a gente tem mais os ataques, porque ele foi rápido o suficiente pra atacar o Muzan, ele até cortou o pescoço do Muzan, e ele é muito rápido, muito poderoso, e eu acho que ele é mais poderoso do que o Muichiro, Não vou dizer que é por muita, muita coisa, mas eu acho que ele é mais poderoso do que o Muzan, na minha opinião, então você pode trocar aí, eu acho, o Muzan e o Obanai em outros lugares, mas eu ainda acho que sim, que o Obanai é mais poderoso do que o Muzan. Depois do Obanai, a gente tem pro número 8, a gente tem o Sanemi, o segundo Hashira é mais poderoso, obviamente, muito poderoso, conseguiu voltar contra o Kokushibo, o próprio Kokushibo disse que ele é o único Hashira fora do Gilmei, que conseguiu levar ataques do Kokushibo e não morrer, ou seja, o Sanemi é muito poderoso, ele teve força bruta muito boa, o sangue dele, a gente viu que ele conseguiu ajudar bastante na luta contra o Muzan, ou seja, ele é muito, muito, muito poderoso, ele é muito forte, então, obviamente, segundo Hashira, eu acho que uma coisa que a comunidade de Muzan consegue concordar mesmo, é que os top 2 Hashiras são, obviamente, o Gilmei e o Sanemi, e isso eu acho que todo mundo concorda, e aí, obviamente, em sétimo lugar, o Gilmei, né, o Hashira mais poderoso, e isso agora vai dar um pouco de controvérsia aqui, porque eu sei que muita gente fala que o Gilmei é mais forte que o Akasa, mas não, não vou explicar porquê, indo no nosso sexto lugar aqui na lista, que obviamente é o Akasa, o Akasa e o Gilmei, muita gente fala que o Gilmei é mais forte que o Akasa, que o Gilmei sola o Akasa, que, nossa, eu não, não entendo quando o pessoal fala isso, não entendo, se os Lus Superiores, o Akasa principalmente, já estão vivos há centenas, 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 centenas de anos, e isso vai falar que do nada agora o Gilmei é o único Hashira, e nesses centenas de anos, é o único Hashira tão poderoso daquele jeito, assim, eu entendo que ele é muito, muito poderoso, próprio Kokushibo fala que ele nunca lutou contra alguém tão forte como ele, mas assim, eu acho difícil de acreditar que o Gilmei consegue solar o Akasa, talvez ele consiga dar bastante dano, talvez é uma luta muito difícil para o Akasa, não tô falando que seria uma luta fácil para o Akasa, uma luta muito difícil para ele, só que no final das contas, na minha opinião, o Akasa ganharia, porque o Gilmei, obviamente, ele é humano, ele ficaria cansado depois de um tempo, e o Akasa conseguiria sobreviver, porque, obviamente, ele consegue regenerar, então o Akasa é mais poderoso que o Gilmei. Nosso quinto lugar dessa lista? Seguindo nosso quinto lugar dessa lista, a gente tem o Dolma, obviamente, agora a gente vai subir, né, o Akasa, o Dolma, o Kokushibo, né, obviamente tem essa coisa, mas o Dolma é mais poderoso que o Akasa, isso aí a gente sabe, é óbvio, e não tem muita explicação, né, a gente sabe que ele é mais forte que o Akasa, e fica nesse início, e aí logo depois do Dolma, pro nosso quarto lugar, a gente tem o Kokushibo, obviamente, Kokushibo, o superior 1, o único demônio abaixo de Muzan, então, obviamente, ele é bem poderoso desse jeito. E aí, indo pro nosso top 3, esse é o que fica meio, vamos já no spoiler, pesado, a gente tem o Muzan, Muzan fica em terceiro lugar, porque ele é, obviamente, o rei dos demônios, o demônio mais poderoso, só que tem dois personagens nessa lista que são mais poderosos que o Muzan no final, que o número 2 é o rei demônio Tanjiro, que a gente viu que ele consegue ter os mesmos poderes do Muzan, e ele consegue também sobreviver ao Sol, aí fica meio perdido, porque a gente não viu nenhum ataque, a gente não viu nada de poder do rei demônio Tanjiro, então a gente não sabe muito bem como que ele escala nível de força bruta com o Muzan, mas a gente pode assumir, né, já que ele consegue sobreviver ao Sol, tem os poderes do Muzan, que ele é mais poderoso que o Muzan, então, o rei demônio Tanjiro fica em segundo lugar, e em primeiro lugar, acho que isso que era óbvio, todo mundo esperava, é o Yorichi, o Yorichi é o personagem mais poderoso, um golpe solo Muzan, obviamente ele solo todos os Hashiras, obviamente ele solo todos os superiores, obviamente ele ganha do rei demônio Tanjiro, isso aí é um fato concreto, e acabou. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal que ajuda bastante, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, filho nerd, na próxima.